Meu amigo e minha amiga, tudo bem? É uma alegria mais uma vez poder estar aqui falando com você. Eu já contei que um dos maiores prazeres que eu tenho na minha vida é poder compartilhar com você tudo o que eu aprendi e aprendo todos os dias. Foi por isso que eu criei o blog e o meu portal de cursos Arquitema. As redes sociais, você sabe, nos tornaram mais próximos, eu sei. No entanto, eu quero estar mais e mais pertinho de você. Por isso, eu criei um novo canal de comunicação. Você já conhece o nosso Facebook, o nosso Instagram e até o WhatsApp, onde você já utiliza para sanar suas dúvidas. E agora, pra ficar ainda mais próximo, eu criei um grupo aberto para todos no Telegram. Você não precisa ser aluno efetivo em nossos cursos. Basta você querer ser meu amigo ou minha amiga. Eu criei esse grupo para compartilhar com todos, todo o material que eu crio no meu site e no meu blog. Dentre as principais estão as bibliotecas, os meus templates, as videoaulas e os artigos do blog, onde eu escrevo sobre arquitetura, decoração e práticas profissionais, para você se tornar mais preparado para o mercado de trabalho. E tudo isso na palma da sua mão. Mas não se preocupe, pois esse grupo não será igual a aqueles grupos onde todo mundo posta bom dia, boa tarde, boa noite, e que às vezes acaba roubando um pouquinho do nosso tempo, não é verdade? Trata-se de um grupo de via única, onde só eu compartilho e de forma discreta e não invasiva as dicas que eu tenho reservadas para você. No entanto, se você tiver alguma dúvida e quiser falar comigo, você pode me mandar aquele WhatsApp no número que você já conhece ou está vendo aqui embaixo. Ou mesmo um e-mail direto para mim no luciana.arquiteta.com.br que eu vou te responder com muito prazer. Espero que tenha gostado e lembre-se de convidar os amigos para ingressar no grupo também e pegar o material gratuito do dia. O grupo é aberto e você pode incluir quantos amigos quiser. Te espero então no Telegram. Beijo, tchau, tchau.